É o DJ Frequência Picks. Cuiabá Motos, a maior loja de motos de alta cilindrada, apresenta Caminhão Cala Boca, a maior pressão sonora do Centro-Oeste. Prepare o seu celular para registrar um show de luzes médios, agudos e muitos graves. Mais forte, mais completo e muito mais agressivo. Caminhão Cala Boca da Cuiabá Motos, o som do momento. Música 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 Aqui ou você dança ou grave de balança É pra tirar do seu fôlego Caminhão Cala Boca da Cuiabá Motos Apoio, meu giros Caminhão Cala Boca da Cuiabá Motos A maior pressão sonora do Centro-Oeste Caminhão Cala Boca da Cuiabá Motos Cuiabá Motos Siga nosso Instagram e curta nossos trabalhos Cuiabá Motos Caminhão Cala Boca da Cuiabá Motos Produção e Mixagem Mixed 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 Vamos lá. 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 Caminhão Cala Boca da Cuiabá Motos. Vamos lá. 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 Vamos lá.